Texto Diário Dramatizado Bom dia a todos aqueles que amam a Jeová Deus, a este café da manhã espiritual. O tema de hoje é Fale de uma maneira que anime outros. E o texto diário que analisarmos hoje é Efésios 4, 29 diz A habilidade de falar é um presente maravilhoso que Jeová nos deu. Mas infelizmente, muitas pessoas não usam esse presente da maneira que Jeová quer. O que pode nos ajudar a falar de uma maneira que agrade a Jeová e que encoraje os outros neste mundo mal em que vivemos. Efésios 4, 29 diz Um cristão não deve falar palavrões. Mas também existem outras coisas que ofendem e que um cristão não deve falar. Por exemplo, precisamos tomar cuidado para não fazer comparações maldosas quando falarmos sobre outras culturas, tribos ou nacionalidades. Além disso, não queremos fazer comentários sarcásticos que machucam alguém. Os israelitas tinham todos os motivos para serem gratos. Mas em vez disso, eles sempre achavam alguma coisa para reclamar. Quando alguém tem o costume de reclamar, outras pessoas podem acabar fazendo isso também. Talvez você se lembre que quando os dez espiões falaram mal da Terra Prometida, todos os israelitas começaram a se queixar contra Moisés. Números 13, 31 a 14, 4 Por outro lado, os elogios têm o poder de deixar as pessoas felizes. Por isso, aproveite cada oportunidade para dar um elogio sincero. Pergunte-se, você é um exemplo no falar? E lembre-se, esperamos por você amanhã!